Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para fechar o portfólio, a última análise do portfólio desse trimestre, o quarto trimestre do 2021, está justamente com a Boa Vista, que veio com um resultado bem positivo, acabou eventualmente dando uma relação ali no preço, ainda muito espontado, de qualquer forma, a operação é uma operação de inteligência analítica, está o gráfico bonitinho para dar uma maior clareza de o que quer dizer isso, no vídeo aqui embaixo do segundo trimestre de 2021, bem no começo do vídeo, justamente explicando ali estruturalmente mais essa questão de Analytics, o resultado, como eu dito, positivo e alinhado, está sem muito a explorar. Para quem quiser, a teleconferência está no RI deles com vídeo, onde cada minúcia, de cada pedaço, de cada conta é explorada a exaustão, e eu não vejo necessidade de chegar naquele por menor do por menor, e eu não encho de linguiça, galera que sabe de como é que funciona. De qualquer forma, para quem não está familiarizado com a operação, aqui embaixo, a análise do terceiro trimestre de 2020, na descrição, tem uma visão mais estrutural da operação como um todo, e as aquisições estão descritas no quarto trimestre de 2020, também em vídeo aqui embaixo. O do Build is Rápido, a gente teve aí na tela, realizações de 2021 do ponto de vista da gestão, justamente para quem quiser dar um pause, entender o que eles veem como mais relevantes, a receita líquida com crescimento de 20,5% year-on-year, 54% quarter-on-quarter, alguns detalhes a mais aí na lateral de todas as páginas que a gente tiver aqui. O EBIT ajustado, com crescimento de 18,4% year-on-year, 5,1% quarter-on-quarter, a margem que eu uso é consolidada por conservadorismo, é bom ter noção da margem orgânica, que mostra justamente a evolução da operação orgânica, porém, entretanto, todavia, vamos olhar para o consolidado de forma mais... de forma a levar em consideração a coisa como um todo, mesmo com a redução ali, ou a trava de aumento de margem, por causa das novas aquisições. 53% é a margem do trimestre, 53,6% era do mesmo período no passado, 52,6% justamente do período anterior. Então, um delta melhor aí. Para a informação de vocês, FYI, EBITDA menos CAPEX, levando em consideração os gastos com investimentos ali, retirando eles do EBITDA ali, justamente para dar uma noção melhor de fluxo de caixa, a gente vê que está evoluindo bem. O lucro líquido ajustado, com crescimento de 102,4% year-on-year e 18,4% verso o período anterior, retirando aí os não recorrentes, esse ajuste, justamente entendendo o que a operação faz de fato de lucro. A abertura do CAPEX na tela, justamente vendo uma continuidade do esperado, delta redução no trimestre, nada que chame a atenção, só para a informação mesmo. A operação continua com caixa líquido ainda maior, o que abre espaço justamente para mais operações, difusão e aquisição. Eles têm um forte pipeline e eles estão justamente avaliando a fundo, com várias conversas ali, as operações possíveis compras, para justamente fazer o melhor negócio possível. Acho que é uma ótima não ter pressa para esse tipo de coisa. A operação está indo muito bem. A gente sempre faz aqui abertura por segmento, só para dar um pouco mais de cor. Pause para quem quiser parar aí e dar uma olhada a mais. Analytics e relatórios na tela, justamente para quem quiser dar o pause. Na sequência, marketing solutions e antifraude. Se não me engano, já tem a conduta, compondo ali fortemente o antifraude. O consumidor, que também, se não me engano, tem a cor do certo, eu nunca lembro onde é que está cada uma, mas, se não me engano, a cor do certo, já melhorando consideravelmente a operação. E, por último, o serviço de recuperação, que a gente vê chegando próximo do final da migração dos relatórios ali em papel, para os digitais, de modo que a gente deve ver uma melhoria disso aqui nos próximos trimestres. Finalizando, a minha posição está aqui do lado, aquela posição com um bezinho ali, de R$6,28, justamente aburrifada na conta da Warren. O cliente novo conseguiu pegar ainda mais barato nos R$5,28 e R$4,49. Então, super bem posicionado, dado a operação que é muito positiva e tem um médio e longo prazo muito interessante. Eu continuo muito confiante na agressividade estratégica e revisão de longo prazo da empresa. O operacional financeiro mostra resultado com evolução robusta, já fruto, em grande parte, desse andamento e desse pivoting, dessa mudança de estratégia para a Analytics. Muitos motores de crescimento sendo desenvolvidos, geração de caixa e caixa líquido deixam ali um espaço enorme para fomentar isso, com aquisições, com investimentos fortes. O preço ainda muito descontado, descansado da realidade, longo prazo muito alinhado, sem pressa com a M&A. Acho que vale a gente dar uma olhadinha rapidinha aí na tela para quem quiser pausar, justamente no planejamento que eles têm aí de desafios, do que eles esperam conseguir conquistar para 2022, só para dar um pouco mais de cor ainda. E finalizando, dúvida! Eu estou sempre no Instagram, vou me vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa, opera como era do Itali, um grande beijo a todo mundo, mais tarde a gente tem aí o compondo da tese. E amanhã, às 10 da manhã, a Live by Warren, aqui no canal, no sábado. Valeu, galera! Beijão!